Se liga no maior carnaval globeleza de todos os tempos! Sexta tem o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo Independente Tricolor, acadêmicos do Tatuapé Barroca Zona Sul Unidos de Vila Maria, Rosas de Ouro, Tom Maior, Gaviões da Fiel E no Abre Alas da Globo, Aline Midley e Rodrigo Boccardi Sexta, ao vivo, depois do BBB Vem com a gente no Carnaval Globeleza, a festa de todo mundo! Música